Haha, ouvi por aí que os brotherhoods não tava pesadão, né? Pra quem desacreditou, é mais ou menos assim Segura aí no vídeo Suave, bate na noite, os graves batem à vontade Queimando o crush da gringa, o fevo rola até tarde Chama as amigas nos aliados, chama os vidas já doce Também pra ver o bonde, é dano, baixas e cromas eu também Volcando o DBS, vai fomendo dentro da lata Rata, taca, só uma achada, faz mais gata Eu sei que tu se dói, tu tomou as mãos da rua Tu vive falando mal, mas é pior que tua cura E hoje minha opaleira tá lotada de mulher É banco de testo, mas matamos eu viro rei do cabaré Dá licença só e o gordo, toma colírio light Que nós toma os heads só pra farrear na night O bonde tá formado, com as mãos topem do lado Respeita recalcado, é a banca dos mais bravos Nos kit importado, raspando com o cepado A festa começou, as top encostou E ela se amarrou Com o ronco do motor Graveira estralou Inveja incomodou Quem desacreditou Viu onde nós chegou Coloca os graves pra rachar Porque a festa vai começar Bota o shampoo E a festa é nossa Não pode chegar Porque a festa rola Se não vai acabar Coloca os graves pra rachar E a festa vai começar Bota o shampoo E pra gelar E a noite vai te virar E a festa é nossa Não pode chegar Porque a festa rola Se não vai acabar E saco naip do artista Duzentos e quarenta na pista Playboy desacredita E a vagabunda no carona se excita Só curte a brisa e não me irrita Tô chegando na festa Prepara as bebida Colo um do fininho Não, não, não quero briga Deixa pra lá Vamos curtir Vamos brindar E eu só peço a Deus Pra que continue e abençoar A festa começou As top encostou E ela se amarrou Com o ronco do motor Graveira estralou Inveja incomodou Quem desacreditou Viu onde nós chegou Coloca os graves pra rachar E a festa vai começar Bota o shampoo E pra gelar E a noite vai te virar E a festa é nossa Não pode chegar Porque a festa rola Se não vai acabar Coloca os graves pra rachar E a festa vai começar Bota o shampoo E pra gelar E a noite vai te virar E a festa é nossa Não pode chegar Porque a festa rola Se não vai acabar Nas vítimas e o repelente Tiro de patrão No carona Mas top encostou